Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Hoje trago a vocês uma lista com os melhores jogos MMORPG para PC fraco. E se você, jovem gafanhoto, está se perguntando o que diabos é um MMORPG, esse termo significa Massively Multiplayer Online Roleplaying Game, que é isso aí que está passando na tela. Esse estilo de jogo consiste em basicamente um jogo online com centenas de jogadores, onde cada um interpreta o personagem de RPG, podendo ser arqueiro, mago, guerreiro e etc. Isso vai depender das peculiaridades de cada jogo. E bom, se você é novo por aqui e tem um PC bem fraco, é se inscreva aí no canal, porque toda semana saiu um vídeo novo de jogos para PC fraco aqui. E então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. E começando aqui a nossa lista, eu vou falar de nada mais, nada menos que Neverinter. Neverinter é o MMORPG de ação totalmente gratuito no Steam. Se você é uma pessoa engajada nesses assuntos de RPG, você com certeza já deve ter ouvido falar no famoso RPG de mesa Dungeons & Dragons, né? E então, o jogo Neverinter é totalmente baseado nesse RPG de mesa. O game se passa no mundo de D&D, e logo assim que você inicia no jogo, você já começa em uma das famosas cidades do jogo de D&D. E durante toda a gameplay de Neverinter, se você já tiver jogado D&D, ou pelo menos conhecer o que é, você vai notando algumas referências que o Neverinter vai fazendo durante a gameplay. Agora, falando quanto a jogabilidade, ela até que é bem fluida. E o bom da jogabilidade desse jogo aqui, é que a sua mira não fica travada durante o combate. Você simplesmente sai soltando as suas skills em quem você quiser. Eu, pessoalmente, não gosto muito de MMO, que a sua mira fica travada em um personagem e você tem que bater só nele. Eu gosto de jogo que você joga que nem Neverinter, que a sua mira fica solta e você sai soltando as suas skills em todo mundo. Agora, falando dos gráficos do jogo, até que eles são bem feitos. E outra coisa, ele é totalmente legendado e traduzido para português. Então, eu recomendo para todo mundo, pelo menos, testar esse jogo. Porque ele é grátis, traduzido para português e é muito leve, roda em qualquer PC fraco. Então, vale a pena, cara, testar Neverinter. Baixa aí na Steam e joga. Você, com certeza, vai gostar desse jogo aqui. O segundo jogo que eu vou mencionar aqui na lista é a Lords Online. O game tem uma temática meio espacial com viagem do tempo. Tanto que no jogo tem diversos barcos voadores, máquinas do tempo e diversas coisas desse tipo. O jogo se passa no mundo de Sarnalt e ele conta que há mil anos, teve um grande cataclismo, uma grande explosão, que dividiu esse mundo em várias ilhas, que são os Alods. Daí que vem o nome do jogo, Alods Online, que são essas ilhas que ficam espalhadas pelo mapa do jogo. Daí, depois dessa grande explosão, o mundo se dividiu em duas facções, a Liga e o Império. Essas duas vivem em constante treta. E aí você, assim que começa no jogo, tem que escolher entre ser um membro da Liga ou um membro do Império. E aí cabe a você, jogador, resolver toda essa treta que já dura mais de mil anos. Bom, resumidamente, sendo a spoiler, a história do jogo é basicamente essa. Qualquer coisa que eu contar a mais aqui vai ser um spoiler. Esse jogo é 100% gratuito na Steam e ele tem uma jogabilidade até que boa para a época que ele foi lançado, que é 2009. E já que esse jogo foi lançado há 10 anos atrás, ele é super leve, super leve mesmo. E ele roda em absolutamente qualquer computador. Cara, até no Intel Atom com 1GB de RAM esse jogo vai rodar. Então, mano, se seu PC for muito ruim mesmo, pode baixar esse jogo aqui de boa, porque ele tem muita chance de ele rodar no seu PC. Se você é um fã de animes que nem eu, você tem altas chances de gostar do game Twin Saga. A história do jogo conta que há muito tempo o mundo era comandado por duas deuses, Marina e Amares. Até que num certo momento elas começaram a brigar e tretar entre si e o mundo virou um verdadeiro caos. E agora cabe a você, jogador, entrar no meio de toda essa treta nesse mundo mágico e restaurar a paz. Bom, na minha humilde opinião, dois pontos fortes que esse jogo aqui tem são a jogabilidade dele, que é bem simples e bem de boa jogar. E também outra coisa são os gráficos, que são bem coloridos, seguindo bastante o estilo de anime. Também tem o fato de que você não precisa de ninguém para poder evoluir no jogo. Se você abrir esse jogo aqui e começar a jogar sozinho, você vai poder upar de boa sem precisar de ninguém. Mas é claro que MMORPG é sempre bom jogar com amigos. Mas se você quiser jogar sozinho também, você vai poder upar de boa. Então fica aí mais uma recomendação de jogo, Twin Saga. Pode baixar e jogar porque ele é bem leve, você não precisa de ninguém para poder upar. Tem uns gráficos legais e a jogabilidade é muito boa também. Também tem uma história até que legal. Então fica aí mais uma recomendação. Se você gosta de histórias sobre mitologia e toda essa temática, você tem altas chances de gostar de Skyforge. O game acontece em um planeta chamado Hélio, em que tudo nele é avançado e cheio de riqueza. É praticamente um local perfeito. Esse planeta é protegido por um tipo de fortaleza celestial. E essa fortaleza celestial foi construída por uma divindade chamada Hélio. Ou seja, é um planeta perfeito, comandado por uma divindade em que todo mundo vive na paz. É um planeta totalmente rico e cheio de fartura. Só que de repente acontece uma grande catástrofe. A Hélio, que era a deusa suprema desse planeta, desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu. E agora o objetivo principal do jogo cabe a você, jogador. Que é se tornar um deus e proteger esse planeta das invasões alienígenas. Esse game é 100% gratuito no Steam. E o único ponto negativo desse jogo aqui é que ele não tem tradução para português. E também não tem legenda para baixar em lugar nenhum. Mas se você entende o básico de inglês, vale a pena demais jogar esse game aqui. Porque a história dele é bem legal e os graças até que são bons. Além de ser super leve e rodar em PC fraco. O próximo jogo dessa lista é nada mais nada menos que Sante Seiya Online. Para quem já assistiu os Cavaleiros do Zodiko há mais de 10 anos atrás quando passaram na televisão, vai sentir uma nostalgia gigante jogando Sante Seiya Online. Esse jogo reconta a história do anime de Sante Seiya do início ao fim. E além da história normal do anime dos Cavaleiros do Zodiko, o jogo também adiciona uma história própria. Tornando assim a história do jogo de certa forma inédito até mesmo para quem já conhece o anime. Quando eu fui jogar esse jogo aqui, uma coisa que eu achei muito foda nele é que ele é totalmente dublado em português. Todos os golpes, ataques especiais, meteoro de pegas e tudo, tem a dublagem oficial do anime. Cara, isso é muito foda para quem já conhece esse anime. Ficou muito bom mesmo. E aqui no Brasil, esse jogo é distribuído pela OnGame, a mesma distribuidora do Point Blank. E mesmo ele sendo distribuído pela OnGame, por incrível que pareça, ele não é Pay to Win. Cara, você não precisa pagar para jogar que nem a maioria dos MMORPG que tem por aí. E é claro, se você for rico e colocar dinheiro no jogo, você vai ocupar muito mais rápido. Mas se você não tiver dinheiro para colocar no jogo, você vai ocupar de boa nesse jogo aqui. Outra coisa boa desse jogo aqui é que você não precisa de amigos para poder ocupar. Mesmo jogando sozinho, você vai poder ocupar do level 1 até o level máximo de boa. Esse jogo é gratuito e você vai poder baixar ele no site oficial da OnGame. É só digitar aí no Google Cavaleiro do Zordico Online OnGame que vai aparecer o jogo para você poder fazer o download. Bom, agora vamos falar um pouco de história. Aqui no nosso mundo real, vários e vários séculos atrás, tinha uma série de rotas comerciais que interligavam a Ásia e a Europa. E essa rota comercial acabou sendo chamada de Silk Road, ou seja, Rota da Seda em português. E bom, Silk Road Online é um MMORPG que se passa historicamente nesse período, e nesse exato local na Ásia. No jogo, assim que você começar a jogar, você vai escolher entre duas classes, chinês ou europeu. E dependendo de quem você escolher, você vai poder comprar itens somente da classe que você escolheu. Se você escolher o Europa, você só vai poder comprar itens da classe europeu, somente itens que forem fabricados na Europa. E se você escolher chinês, você só vai poder comprar itens que forem fabricados na China. E dentro dessas duas classes, tem três outras subclasses, que são comerciante, ladrão e caçador. Você vai poder ter um europeu, ladrão, e chinês, caçador e etc. À medida que você vai andando pelo mapa do jogo, você vai encontrando diversas dungeons com criaturas mitológicas, como dragão, criaturas da mitologia chinesa, da mitologia nórdica da Europa e por aí vai. O jogo tem diversas batalhas PVP também, e tudo que um clássico MMORPG precisa. E o diferencial desse jogo aqui é a história dele, porque ele é baseado na história do mundo real. Além do jogo ser super leve e rodar em qualquer computador fraco. E agora, o último jogo dessa lista, mas não menos importante, é The Elder Scrolls Online. Eu resolvi colocar esse jogo aqui na lista não como um jogo para PC fraco, mas como menção honrosa mesmo. Até porque esse jogo aqui não é tão leve assim. Você vai precisar de no mínimo um Italki 3 para poder jogar ele. Por isso que eu não coloquei ele na categoria PC fraco. É mais para um PC mediano, mas eu vou mencionar aqui porque o jogo é foda. E como eu sei que tem bastante pessoa com PC médio aqui no canal, eu vou recomendar esse game aqui. Se você já tiver jogado algum jogo da série Elder Scrolls, como Skyrim, Oblivion, Moral Winding e etc. Você sabe o quanto é foda essa série de RPG, né? Todo mundo que jogou esses jogos fica se imaginando como seria jogar um Skyrim Online. E aí que entra, meu amigo, The Elder Scrolls Online. Ele se passa no mesmo local dos outros jogos da série Elder Scrolls, no continente de Tanriel. E ele tem aquela mesma pegada de Skyrim, Oblivion. Ele tem uma história bem foda, como todo jogo dessa série Elder Scrolls, né? E um sistema de combate incrível no mesmo estilo de Skyrim. Outra coisa foda nesse jogo é que ele é muito jogado. Se você entrar na página dele do Steam, você vai ver que até de madrugada tem no mínimo 25 mil pessoas jogando. De tarde, no final de semana, pode chegar até 100 mil pessoas online ao mesmo tempo. Então, cara, se você procura um MMORPG sério, que não é Pay to Win, e que ele é super jogado e que vai durar no mínimo 10 anos ainda, você tem que jogar Elder Scrolls Online. Bom, esse aí foi mais um vídeo de top jogos pra PC fraco aqui do canal. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Toda semana você tem um vídeo novo como este aqui. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau.